Música Fala galera, mais um DG ABC Mix está começando e hoje só pra começar aquele sorteio que já é de lei né de um par de ingressos para o cinema do Cinemark pra concorrer é fácil, vocês já estão cansados de saber as regrinhas curta essa transmissão, compartilhe e marque dois amigos e a gente está em clima de primavera né no programa passado a gente inclusive ensinou vocês a fazer uma maquiagem com as tendências da primavera e hoje nós vamos continuar nesse ritmo florido só que agora o assunto vai ser outro nós vamos falar sobre filmes então eu separei pra vocês um top 5 5 filmes de primavera pra você assistir nessa estação o primeiro deles é Sobre o Sol da Toscana que conta uma história sobre recomeços Frances Mayes está devastada ao descobrir que seu marido é infiel então a sua melhor amiga Patti, com a intenção de ajudar sugere que ela faça uma pequena viagem pela Itália, será que dá certo? É uma pequena velha Você vai procurar? Quando minha vida vai, seria uma ideia terrível Uma ideia terrível Não você só ama isso? Stop the bus! O segundo filme é Cartas para Julieta Em visita à cidade italiana de Verona com seu noivo, que é super ocupado uma jovem chamada Sophie visita um muro onde os desiludidos deixam cartas para a trágica heroína de Shakespeare Julieta Capuleto E o terceiro filme é Bambi nada mais primavera do que esse clássico da Disney que conta a história do que no coração do bosque Bambi dá os seus primeiros passos e começa a explorar o seu novo mundo recheado com vários amigos e histórias divertidas para contar saber que as noites frias vão passar e agradecer quando a luz do dia despontar e assim unidos seguiremos O quarto filme é Casa Comigo Ana viaja para Dublin, na Irlanda para pedir o namorado Jeremy em casamento Segundo a tradição local o homem não pode recusar um pedido feito no dia 29 de fevereiro 500 dias com ela é um filme super romântico que conta sobre um escritor que se surpreende quando a sua namorada Summer termina o namoro do nada com isso ele relembra vários momentos dos 500 dias que passaram juntos para tentar descobrir aonde esse caso de amor se perdeu e nisso vai redescobrindo suas verdadeiras paixões E essas foram as dicas de filmes da primavera se você tem mais algum filme alguma série que você quer indicar que te lembre essa estação florida que fala sobre recomeços que fala sobre o amor deixa aqui nos comentários que a gente quer saber, tá bom? E hoje é comemorado o Dia Mundial do Turismo Para celebrar a data a webinauta Maria Eduardo Peixoto nos enviou um vídeo compartilhando um pouquinho da aventura dela em Ontario, no Canadá I've got treetops under my head I've got seasons under my bed I've got troubles in the night time Troubles in the day time too Troubles in the day time too I've got sand dunes in between my toes I've got hilltop shadow in my woes I've got troubles in the night time Troubles in the day time too I've got troubles in the night time Troubles in the day time blue E você, quer compartilhar com a gente alguma história de alguma viagem que você fez esse Dia Mundial do Turismo? É muito fácil Só mandar pra gente um vídeo de interação no dgabctv arroba dgabc.com.br E pra finalizar o dgabcmic de hoje seguem aquelas dicas de sempre aquelas dicas maravilhosas e super divertidas com ele e Yuri Souza no Plantão do Entretenimento Aquecimento Bora fazer um bom programa, né? Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Yuri Souza e começa mais um Plantão do Entretenimento Teatro Uma noite de tango é um espetáculo de dança que será no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho dia 28 de setembro às 21h É, esse mesmo Noite de Ópera Orquestra Sinfônica de Santo André será no Teatro Municipal de Santo André dia 30 de setembro às 17h Falar um pouquinho de música agora galera, essa é a melhor parte aqui desse programa Gustavo Lima no Clube Atlético Aramaçã em Santo André dia 28 de setembro às 21h Ainda não me chame de não nego Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamou Show de Itaeme Thiago no Rancho do Serjão em São Bernardo do Campo dia 28 de setembro às 22h O que acontece se na balada fica na balada a turma tá salvendo e ninguém pode falar desse evento que vai acontecer lá em São Paulo galera São Paulo Oktoberfest 2018 será na Arena A&B dias 28, 29 e 30 de setembro a festa alemã que entrou para o calendário oficial da cidade Neste ano o evento ganha uma semana a mais de programação e será realizado entre 28 de setembro a 14 de outubro Então vamos lá conferir que vai ser muito top meu Falar um pouquinho dos filmes aí que vão lançar essa semana Pé Pequeno Um yeti criatura conhecido como abominável homem das neves está indo na contramão do que todos os seus semelhantes acreditam Ele tem a certeza que os seres humanos para eles até então um mito realmente existem Oi Gente Escuta só Escuta Chega mais Eu Vi O monstro Ele veio do céu e metaclou Ele fazia um som tipo Sai Sai Vai embora Ele me jogou pelos ares e eu fiquei tipo E aí Eu vi uma criatura mítica que pra mim só existia em lenda Olha só que pé pequeno Ai caramba É o pé pequeno Volta aqui Não viu nada Eu vi sim Não viu Vi sim Não viu Vi sim Isso não existe Esquece essa história ridícula e diz a verdade Mas é a pura verdade Mas ele não irá desistir tão fácil de provar sua tese e já está disponível em todos os cinemas Míti Bem-vindo ao Pepem Significa Pé Pequeno existe o mané Temos reunido provas da existência do pé pequeno Vejam o pergaminho do saber invisível Imaginem só as coisas incríveis que tem aqui Isso não prova nada Sansão Sansão é um homem com uma força sobrenatural que recebeu um chamado divino para libertar seu povo da escravidão Quando ele perde seu amor para o cruel príncipe Filisteu o jovem hebreu parte em uma jornada para defender seu povo sacrificando o que for preciso para vingar seu amor seu povo e seu Deus Eu quero que investigue isso Descubra o segredo do poder dele Minha Dalila Se quisesse mesmo mudar Teria trazido mais um Eu quero ele morto Ele tem a força de um Deus Eu vi com os meus próprios olhos Ele não é um Deus Vamos lá conferir galera Então é isso o Plantão do Entretenimento fica por aqui Valeu galera Um beijo Até a próxima semana Fui Tchau